Mãe será de trás da vida, do jeito que ela gosta, tatuado Bandido porco, nasci tomar pistola Com cara de bandido, ando sempre no estilo Tem muita piranha querendo de ti sangue Tem muita piranha querendo fuder comigo Umas quer um lance, outras querem compromisso O preço da soma é foda, mas o lucro é garantido Tem muita piranha querendo fuder comigo Umas quer um lance, outras querem compromisso O preço da soma é foda, mas o lucro é garantido Tem muita piranha querendo fuder comigo Tá cheio de novinha querendo me dar Você, você, você dá Tá cheio de novinha querendo me dar Você, você, você tá Tá cheio de novinha querendo me dar Você, 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 você tá E o body line, speaks to me, adorando a ti Mãe será de trás da vida, do jeito que ela gosta, tatuado Tati no forno, nasci tomar pistola Com cara de bandido, ando sempre no estilo Tem muita piranha querendo de ti sangue Tem muita piranha querendo fuder comigo Umas quer um lance, outras querem compromisso O preço da soma é foda, mas o lucro é garantido Tem muita piranha querendo fuder comigo Umas quer um lance, outras querem compromisso O preço da soma é foda, mas o lucro é garantido Tem muita piranha querendo fuder comigo Tá cheio de novinha querendo me dar Cheio de novinha querendo me dar Você, você, você tá Tá cheio de novinha querendo me dar Tá cheio de novinha querendo me dar Você, 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 você tá Você, 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 você Tati no forno าน하기 por que grada Você, 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 você Meu tiNovinha querendo-me, de Günha delay Meu tiNovinha querendo-me, seu ego Eu anderes nha quando o 불stensão Não sou Ozzy Meu tiNovinha querendo-me, eu não sei Com gegangen Ensemayı